E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, vamos começar a semana com um jogo lançamento. Então fica comigo após a vinheta e confira, eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Bom pessoal, foi lançado no final de semana o Ghostwire Tokyo, foi lançado dia 25 de março de 2022, tem 3 dias que ele foi lançado. Ele tem as análises muito positivas já com 1823 análises em 3 dias. Ele sai por esse preço, ele é gold no próprio DB.com, ele é apenas um jogador, ele tem interface, dublagem, legenda no português do Brasil. Se você rolar aqui mais para baixo, você vai estar conferindo os requisitos mínimos e recomendados para poder estar rodando. Esse jogo ele não é tão grande, está 20 GB aí, a versão que eu tenho sai mais ou menos 17 GB para você baixar. E ele é com DirectX 12, porém eu fiz alguns testes aqui, tentando, eu e o Gibrel, tentando rodar ele com DirectX 11. Dá para você forçar, mas ele fica em loop infinito no carregamento. E aí tem que fazer, um pouco complicado para fazer ele rodar com DirectX 11. Então nós vamos rodar ele com DirectX 12 mesmo, ok? Se a gente quiser dar uma olhadinha aqui no protodb.com, para ver o que as pessoas estão falando, há 15 horas com o Proto GE funcionou, o GE Proto 7.10 funcionou, sem problema nenhum, o rapaz está falando aqui. O outro há 19 horas aqui com o GE Proto 7.2, ele disse que teve que colocar a opção de iniciação aqui, VK, D3D, Config, DXR, Game, Module, Run. Então fica a seu critério aí, o negócio até ligou sozinho aqui, ó. O que? Não acredito. Fica a seu critério, caso você esteja pensando em adquirir o jogo, dá uma passada aqui no protodb.com. Veja o que as pessoas estão falando, falam algumas coisas aqui, mas enfim. Eu vou mostrar aqui ele funcionando pelo Lutris, ok? Já tenho ele instalado aqui em algum lugar, aqui. Eu vou mostrar as configurações para vocês. Está tudo dessa forma aqui, o INVersion, o Lutris 7.2. Eu estou usando o VK D3D Proton Async. Ele não teve um ganho de FPS, mas ele melhorou na estabilidade. O frame time ficou bem melhor, mais estável. Enfim, eu ainda não deixei o link dessa versão para ser baixado, mas eu vou disponibilizar o link para você baixar. Esse link vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. E aí, para você fazer a instalação dele, você vai ter que ver o vídeo do DXVK Proton Async. É a mesma coisa. O DXVK e o VK D3D são as mesmas coisas. Só vai mudar o nome aqui na hora de você colocar, ok? Então, o vídeo vai estar passando no card. Você deu uma conferida para ver como é que faz a instalação. E depois você faça a instalação do VK D3D Async. Aqui para baixo, eu estou com o E-Sync e o F-Sync habilitado. O F-Sync, você tem que ter um kernel que te dê suporte. Se tem options, eu apenas coloquei a minha placa de vídeo em VK CD Loader e não fiz mais nada. Se você quiser utilizar a mesma versão que eu estou utilizando, vai estar lá no Discord. Na descrição do vídeo tem um convite. Você acessa esse convite, entra lá no Discord e lá vai ter o link para você poder baixar o jogo. Dentro desse link vai ter um arquivo de texto com todo o passo a passo para você poder fazer a instalação do jogo, ok? Eu vou deixar dois links, tá? O que eu estou usando com a atualização e vou deixar um link já com a atualização do jogo todo. Já para a versão, porque já saiu uma atualização. Se eu não me engano, já está na 1.0.1, mais ou menos isso. Ok? Então, eu vou deixar dois links. Continuar aqui. Bônus de pré-venda. Vocês estão vendo que ele já está todo em português do Brasil. Eu vou vir aqui em opções. Você tem aqui para você poder trocar. Não precisa de fazer esquema nenhum. Opções gráficas. Está em tela inteira. Não limitar aqui. Ilimitado. Ajuste em modo doutônico. Desfoque de... Qualidade do desfoque eu não gosto, tá? Então, desliguei. Qualidade SSE. S-S-S. Está no alto. Efeito de dispersão abaixo da superfície. Qualidade do... São efeitos de reflexo de espaço na tela. Iluminação global. Está SGI. Tem SSO. Não. SGI, SSO. Aqui ele vai pedir para reiniciar o computador. Então, eu vou deixar normal mesmo. Distância da transmissão de nível. E ele tem aqui o AMD FSR 1.0 já dentro do jogo. Então, já fica muito bacana aí. Se eu mudar aqui, ele vai falar que não. Tem o TSR. Escolha o tipo de upscaling. Eu nunca vi esse TSR. E aí, nós temos Ultra Quality, Desempenho, Ultra Quality. É estranho. Eu nunca vi. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Ele não fala nada aqui. Ups, que ele não. Tem o AMD FS e tem o TSR. Se é sincero, eu nunca vi esse TSR, não. Eu vou começar com a FSR. Vamos desligar, né? Então, essas configurações que ele tem. Iluminação global. Tal, tal, tal. Muito pouca, né? As configurações que ele tem aí. Tem o som, multicanal. Mapeamento da sombra. Tá no médio. Distância. Transmissão da textura. Tá no alto. Ok. Eu vou salvar o cara aqui. Eu vou continuar o jogo. Eu já tinha começado ele. Fiz alguns testes aí. E você também já pode começar a semana deixando o like aí pra gente. Deixa o like aí no vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreva aí também. Já começa a semana inscrito no canal RB Games. E você também pode ativar as notificações de vídeo. Pra você não perder nenhum conteúdo, nenhum jogo, nenhum tutorial aí. Que você esteja precisando, né? Bom, então, o jogo tem um gráfico muito bonito e ele é pesado, né? Porque é muita coisa na tela, né, cara? Assim, as nevoas ali, esses efeitos. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar nessa rua aqui. Bom, então vocês estão vendo aí o frame time. Tá ali em 16. O jogo é bem pesado. Eu vou vir aqui. Eu só achei estranho porque ele não tem muita configuração, né? A gente tá acostumado àqueles jogos que tem bastante configuração. E aí eu vou ligar o FSR. Ele tem a nitidez. Eu vou deixar aqui em 5. E ele tem aqui. Tá desempenho, qualidade e ultra quality. Eu vou salvar. Vou voltar aqui. Bom, você está vendo que... O jogo parece que ficou melhor, né? A nitidez. A nitidez. O AMD FX, nitidez, eu acho, né? E ele já deixa bem melhor aí, ó. A imagem. O jogo tá rodando aí. Subiu pra 90, 80. O frame time também deu uma caída ali pra 10, 11. Deixa eu vir aqui. Eu vou ficar bem aqui. Porque aqui parece que pesa mais, ó. 90. Vamos fazer mais testes aqui. Se eu colocar aqui em qualidade, ó. Ele... Ele ficou melhor aí. Subiu um pouco pra 90, né? Ó. 100. E o gráfico ainda continua bem, né? Bom, né? A nitidez, se você tirar aqui a nitidez, ó. Parece que também dá uma melhorada. Vamos aumentar ela. Pra gente poder... Ela vê. Eu vou deixar com 10 pra ver. Mas eu acho que precisa reiniciar, né? A gente tem compromisso, garoto. É. Ó. Tá bem bacana o gráfico. Eu acho que precisa reiniciar. A gente dá um balão ali, mas você não consegue ver o que tá escrito. É estranho, ó. Eu vou deixar em 7. Vou salvar. Eu vou testar esse outro cara aqui, ó. TSR. Tá na Ultra Quality. Ó. O TSR não... Parece que ficou mais embaçado. E aí eu vou fazer o seguinte. Carregar esse aqui. Vamos ver, né? Dá uma carregada aí pra ver o jogo. Bom. Ó. Então você sofreu um acidente quando tava indo ver a sua irmã? Desculpa, se eu não quero bater papo. É. Não mudou muita coisa, não. Então, o FSR é melhor. Vamos colocar aqui equilibrado. Ó. Ó, o gráfico continua bacana ainda, né? Aí, me diz. Qual é a sua final? Você primeiro. Tá bem. Depois a gente coloca a par. Você vê que já começa a ficar um pouco borrado, né? As imagens no modo equilibrado. Vou colocar desempenho aqui só pra gente ver. Ó. Você vê que já fica borrado as coisas. Já começa a ficar bem borrado. Subiu lá pra 144. Eu vou deixar esse cara em 5. E eu vou deixar esse cara em Ultra Quality. Ó. Assim. Você vê a diferença aqui, ó. As gotículas de água do carro ali, ó. Já deu uma boa melhorada. Eu vou deixar esse cara. Eu vou deixar esse cara. Achei que tinha travado. Aqui. Que troço é aquele? É matéria do outro mundo. E vaza pro nosso lado, às vezes. Que tal aprender na prática? Bate nela. Ótimo. Parece que você pode absorver o poder dessas coisas. A sua irmã é paciente aqui? É. Que momentinho. Que momentinho. Péssimo, hein? O quarto dela fica no quarto andar. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? É. É. Tá. É. O que eles estão fazendo? mas pelo menos você sobreviveu é pelo visto você tá aprendendo a usar o meu poder e aí e aí e aí a liga lugares assim estão sempre os troços bom então vocês estão vendo aí que o O jogo tá funcionando super bem, eu vou salvar aqui para o menu principal. Esse jogo ele finaliza também, sem problema nenhum, eu vou dar um sair aqui. O jogo tá funcionando super bem, porém ele é pesado. Vocês estão vendo aqui que na minha RX 6600 ele não tá rodando lá aquelas coisas, tá rodando bem. Eu tenho uma perca de 10 fps aí por causa do OBS Studio. Algumas pessoas com uma RX 560, eu acho, 4GB, disseram pra mim lá no Discord que não ficou legal o desempenho. E aí a gente tentamos rodar em DirectX 11, mas dá o problema de ficar o carregamento, ele para no carregamento, fica em loop infinito e não sai daquilo. Mas aí você faça os seus testes aí, pra poder ver como é que ele vai se comportar na sua máquina aí. Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos as suas redes sociais, pra você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.